Música O Parlamento Nacional do governo atufou a atenção para o Timorão Sira, em que o problema estrangeiro. Relacionou o Timorão Barak, mas cada um maluco de trata documento no salário mínimo que o governo estabelece, que a realidade mora, tempo agora. Mas o Timorão Sira não vai ter o problema da nação, que o serviço é o Timorão Sira, em Portugal. Também o representante do povo e o Parlamento Nacional, o governo atufou a atenção para o Timorão Sira, que enfrenta o problema da manhã. O deputado Sira, o governo tem que criar campo-serviço e que facilita o jovem Sira, que o serviço é o Bucamores. No pior, o Timorão Sira não vai ter o serviço e que o serviço é o problema. O problema é que é a manhã. A atenção é, mais ou menos, para o jovem Sira, para o que a gente organiza, ou a iniciativa RACI, para o livro. A gente tem que ter o embaixador Sira, que o serviço é o Sira para identificar, e dignificar o Timorão, é o Timorão. O Timorão é o omba Inanaman e o omba Estado. Também, o Estado é o papel e o proteção do OAN Sira. Agora, a gente vai desenvolver, tem uma raiva. A gente vai desenvolver para a vida. E a gente vai熱ando o acabamento agora! O omba Inanaman e o outro Hippie! E,ical canoe. Se é um trabalho, tem um traço, eles ganham dinheiro. A gente vai fazer o ombaink dos Tim miner었는데 e o Carculoão de Inanaman. E o outro Ale. A gente vai desenvolver para o trabalho. Ainda não é o Parlamento que usa para o governo para criar a gestão aqui. O ministro é que você está dizendo que você tem que fazer a gestão aqui. A Embaixada será que você está estabelecendo a faixa rotação rotação aqui, se você tem que fazer o papel aqui. Para que os jovens sejam que estão sejam quemães sejam quemães sejam quemães sejam quemães. A Embaixada será que você está estabelecido, então você tem que fazer o país, então você está estabelecido. Mas para que nós questionamos quando vai ser na família, ou se você tem que fazer o desentendimento. Porque a Embaixada é que você está trabalhando, então o Estado vai contribuir para reduzir o trabalho. A questão do ministro do assunto parlamentares na comunicação social explica. O governo informou na Embaixada, o de Bucatuir jovem em Siranebe enfrenta o problema. Eu estou falando, 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 o Ministério do Estado, o Ministério do Estrangeiro, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, você está me preocupada ofendo, então eu estou необходindo que considero o Their House e a Comunidade. Nós fizemos um CD-S Urugu이가 etc., porque nós vamos através do ofes, eu estou falando, eu estou 느� option. Eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, o nós estamos emczystacji. em conferência de imprensa para a tua comunidade tem que ter cuidado se você tem jovem você tem que ter o serviço tem que ter o serviço sempre que a responsabilidade você tem que ter o serviço se não é na Inglaterra ou na Irlanda, não é claro mas se você vai para Portugal o passaporte Timor-Leste depois você tem que ter o serviço você tem que ter o serviço você tem que ter o responsável e você tem que ter o serviço antes de que o paróquia sagrado coração de Jesus becora Padre Domingos Mauveremos Russo Governo Atucria Campo Serviço Irei Laran Rodihaminos Timor-Leste Serviço Iestrangeiro Felicitas Borges Jaime dos Santos D.M.N.